Pode enxugar tua lágrima porque hoje você é a geração que Deus escolheu e que precisa. Ele não precisa de uma multidão, não. Ele não precisa dos melhores patrões, um poliglota. Não, ele não está precisando de toda filosofia ou de sabedoria, não. Ele está precisando de pessoas que acreditam que está. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vai cair sobre a nossa juventude uma unção de temor ao pecado, de rejeição, a prostituição, a desobediência, a mentira, a lacívia. E vai se levantar uma geração que diz sim para Deus e não para o mundo. Quando morreu Lázaro, morreu dentro do coração de Marta e de Maria, valores inegociáveis. Porque nós somos a geração da justificativa. Não faço por isso, não sou por isso. Ninguém tem peito para bater e dizer, errei, assumo o erro, preciso melhorar. Mas a gente é mestre em dar justificativa daquilo que a gente não tem a capacidade de assumir. Hoje Deus bate em você para te fazer acordar. Que você faz parte de uma geração que nasceu para trazer a revolução. Nós precisamos voltar à prática da igreja primitiva. A prática da igreja que não se mistura com o mundo. Não se parece com o mundo. Anda na contramão do mundo. Porque para a gente ganhar o mundo, a gente não precisa parecer com Ele. A gente não precisa se vestir como Ele. A gente não precisa falar como Ele. A gente só precisa conhecer, conhecer, conhecer o valor do Espírito Santo de Deus. Se você conhecer isso, você vai trazer a revolução em qualquer lugar. Eu vim aqui para dizer, está na hora de voltarmos à prática. Marta, Maria, está na hora de trabalhar. Está na hora de adorar. Porque já já Jesus chega para resolver o problema de Lázaro. E o Espírito do Senhor está clamando por uma geração de Elias. De Daniel, de Eliseu, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Uma geração que não se dobra. Uma geração que não tem vergonha. É chegado um tempo de quem é santo se santificar mais. E quem é sujo vai se lambuzar mais. Porque Ele está separando de quem é fiel e de quem não é. De quem adora verdadeiramente e de quem não adora. De quem tem compromisso e de quem só quer oba-oba. Eu profetizo hoje. Vai levantar a geração apaixonada pela palavra, pela verdade, pela santidade. Ele deixa lá por um percurso ou por um tempo. Mas na hora que lhe é propício, nem a morte é capaz de parar. Nada é capaz de parar o propósito de Deus. Ele deixa lá por um percurso ou 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 por um